Promo Show Carpetão! Na compra do piso, do carpete, cortina ou persiana, você tem 20% de desconto em qualquer tapete nacional ou importado. Essa é a dica pra quem quer arrumar a casa, quer deixar a casa bonita, bem decorada, receber os amigos. Do jeito que São Paulo tá louco hoje, com tanta violência, a gente tem mesmo é que receber os amigos em casa, né? Então tem que deixar o canto bem especial, a casa bem decorada. Persiana vertical, diversas cores, a partir de 19,90 m². O preço é da Empoliester com um ano de garantia, tá? Agora vem comigo porque tem mais. Se você prefere cortinas, eles também fazem cortinas, vários modelos, do jeito que você quiser, da sua preferência, pra combinar com a decoração que tem jeito de viver. Agora vem comigo, olha a sua variedade que você vai encontrar aqui em carpete de madeira. Tem tons maravilhosos, a casa já fica com aquele toque sofisticado, é super prático, tá sempre brilhando, não é verdade? Carpete, tem aqui uma variedade grande de carpete também. Você encontra toda a linha Tabacol, inclusive em oferta o carpete Tabacol Delta, 6mm, 14,90 m² colocado, com cola, cordão e mão de obra, várias cores pra você aproveitar. Aí tem, olha, piso laminado. Eles são com uma promoção em vários pisos laminados. A partir de 33,90 m² colocado, com manto e mão de obra, é sem rodapé esse preço, tá? São diversas marcas, tem Polifácea, Ocaflor, Duraflor, é só vir pra cá e conferir. E aí, tem também o tapete liso, 6 e 10mm, 1,5 por 2, são várias cores, a R$ 39,90 a peça, tudo em 5 pagamentos. O endereço é Avenida Santo Amaro, 3.607 no Brooklyn, telefone 553-19877, LAR Center, telefone 6221-2813 e no Interlagos, o telefone é 5562-2939. Promoção do piso laminado é no Polifácea, pra você que quer aproveitar, é só correr pra cá.